Nós viemos aqui em Itaoca Praia para ouvir a opinião do presidente do CIN de Pesca, Espírito Santo, a respeito dessa proibição de 475 espécies serem pescadas no litoral brasileiro. Rússio, essa proibição afeta diretamente toda a indústria da pesca, né? Certamente, porque são produtos do dia a dia do consumidor, tanto capixaba até mesmo do mercado internacional. Então, evidentemente, vai haver, sempre vai acontecer, quando ocorrer uma situação dessa, sempre vai haver um impacto direto na indústria, como no comércio, de modo geral, é realmente um grande problema. Agora, há uma grande dúvida da diferença entre extinção e risco de extinção e vulnerável, que são essas espécies que foram proibidas, né? Você explica pra gente que diferença é essa e por que eles foram escolhidos? Se esses peixes estão em situação vulnerável? Olha, no caso do Espírito Santo, a grande lista, boa parte desses produtos de interesse comercial, na nossa região, eles são espécies consideradas como vulneráveis. Ou seja, são espécies que cabem recurso, que cabe um defeso, que cabe um estudo mais aprofundado, que são espécies realmente sustentáveis. A partir do momento que o governo tomar uma decisão, vamos fazer um defeso, vamos cuidar desse produto, certamente a gente vai ter um produto sustentável e que vamos ter a perpetuação da espécie, sem risco, sem problema algum. Só depende realmente da boa vontade política, de fazer um trabalho bem feito, um trabalho sério, com uma conscientização com os pescadores para que isso realmente ocorra, porque fazer defeso e não haver fiscalização também é dar tiro no pé. Então a gente tem que pensar realmente num trabalho muito bem elaborado. A fiscalização é um outro detalhe importante, tem que entender muito de peixe para não confundir as espécies, né? Por exemplo, existem espécies muito parecidas ou o nome é parecido, não é isso? Exatamente. O caso do badégeo, por exemplo, você tem várias espécies de badégeo do Espírito Santo, por exemplo, nós temos aqui o badégeo branco, temos o badégeo sabão, temos o badégeo tigre, temos o chamado de piragica, que é o badégeo ferro, e temos eventualmente o badégeo amarelo e o badégeo quadrado, que são as duas espécies proibidas. Então se a fiscalização não tiver muito bem, não tiver um bom entendimento dessas espécies, ela poderá fazer uma fiscalização irregular. E por outro lado, muitas vezes o próprio pescador não tem conhecimento dessas espécies, ele a olho nu ele não consegue distinguir, porque isso depende realmente de um bom estudo da espécie, um bom conhecimento, né? É como você pegar, por exemplo, se você pegar um leigo hoje e colocar um badégeo, um cherno do lado, possivelmente ele não vai saber qual que é o badégeo, qual que é o cherno, até mesmo se colocar uma garopa também não vai saber. Então realmente tem que ter um certo conhecimento para que a pessoa possa fazer isso com propriedade. Bom, existe aí uma atenção especial do Sindipers, junto às autoridades políticas, para reverter o quanto antes a situação e voltar à normalidade, ou ter algum outro tipo de trabalho como defeso organizado, sustentável. Qual a posição hoje do Sindipers? Olha, o Sindipers defende que as espécies vulneráveis sejam liberadas, evidentemente, porque a gente sabe que cabe estudo e é uma necessidade comercial. Você imagina, você tem um prato, você tem o badégeo, que é basicamente o produto, né? O produto da cultura capixaba, a culinária capixaba, praticamente é o retrato da culinária capixaba, é o badégeo do Espírito Santo. Então como se faz, é o meu ver, não se consegue fazer uma boa moqueca capixaba sem o badégeo. Então nós temos que defender sim. Agora, evidentemente, existem as espécies em risco de extinção, as espécies criticamente em risco. Então essas espécies, eu acredito que é necessário que se faça realmente a proibição para que tenhamos a perpetuação da espécie. Quanto aos vulneráveis, não. Os vulneráveis precisam ser realmente liberados. Muito obrigado, Lúcio Presidente do Cíndio Peste Espírito Santo. Voltamos ao estúdio de Itaoca Praia, Ramon Barros.